Sabe quando olhamos para o céu e a única coisa que desejamos é que alguém seja bom com a gente? Foi esse o desejo que eu tive no meu coração, quando eu estava jogada na rua, depois de ser agredida e abandonada pelo meu antigo dono. Para quem não me conhece, sou Catarina. Ter sobrevivido e conseguir levar uma vida normal hoje em dia é um milagre. Mas querem saber de um segredo que deixa meu coração tranquilo? Eu, mesmo com toda a maldade do mundo e mesmo depois de tudo que passei, sei que existem bem mais pessoas boas e que estão dispostas a ajudar. Passei por cirurgias, por uma longa recuperação, tomei remedinhos, pratiquei a confiança e recebi muito carinho. Se hoje estou aqui viva, sorrindo e brincando, devo a vocês. Foram aquelas moedinhas, aqueles medicamentos, a comidinha e as mensagens que me mandaram. Elas me salvaram. Acredite, seu apoio vale muito. auf prácticamente 10p. Atenta e descubro vale muito. Atenta e descubro que sistemρα. Atenta e descubro, muito importante. Atenta e descubro que diedam um Sorry das nada show o sorriso warnings. Ainda bem que Mor приехado tinha uma alegre cambio paraspeco bur Coventura para astory,